Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Aviso o povo que começou. Vou esperar entrar o pessoal para a gente dar os informes de sempre, de toda a abertura. E para a gente dar início à palestra. A palestrante já está aqui no estúdio com a gente. Vou só esperar mais um pouquinho para a gente começar. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Raniele. Eu sou diretora das mídias do CA. E eu estou no sexto período, né? Não sei se vocês já me conhecem da outra semana, quem já está aí há um tempo. Mas eu já estou no sexto período, eu sou do CA. E a gente está na organização desse evento, né? Para vocês. E hoje é o nosso penúltimo dia de palestras. Nossas palestras vão até amanhã. E hoje, às 15 horas, também tem outra. Às 16, às 20 horas. Todas preparadas com muito carinho, pensando, organizando muito bem para vocês, certo? Então, os avisos de hoje, é o de sempre, né? Que para receber o certificado da nossa semana de acolhimento, é necessário estar inscrito no evento, que a gente encerrou as inscrições na segunda-feira. E também assinar, no mínimo, nove formulários de presença, certo? Como eu disse, é necessário estar inscrito no evento. E a lista de presença será compartilhada ao final da palestra. E a gente vai fixar no chat. Deixa eu ver o que mais. Sim, no Instagram do CA, a gente tem um link lá na bio, que tem várias coisas diferentes. Nesse último link, tem uma parte de documentos, que tem vários documentos importantes para a gente, que é de licenciatura e também de bacharelado. Que vocês vão precisar para se informar sobre as horas, sobre o regimento. Que na primeira palestra, o coordenador Val Cléssio conversou com a gente, mostrou a importância de todos nós sabermos o regimento de cada curso. E esses documentos estão lá, nesse drive, no nosso link lá no Instagram do CA, certo? Então, boa tarde, Mel, boa tarde, Gabriel, Thaís, Júnior, Denison, todo mundo que está entrando, boa tarde. Então, a gente vai iniciar agora a palestra, certo? Eu vou convidar a sala, a professora Andressa, para falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco do que ela veio trazer para nós. Boa tarde, professora. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança. Eu acho que vocês escolheram profissionais aí a dedo e estar entre esses profissionais, para mim, é uma grande honra. Pois é. Muito obrigada por aceitar e o espaço é todo seu. Tá bom, obrigadão. Então, eu estava aqui conversando com a Raniele antes, né? E aí eu falei com ela que estou muito aberta a perguntas, então, desde já, se surgirem perguntas, podem ir mandando aí nos comentários, que depois, ao final, a gente retoma para responder todas, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, é muito prazeroso, né? Eu estou aqui em São Mateus e Espírito Santo, um pouquinho longe de vocês, mas é muito prazeroso poder manter essa conexão aí que a internet, ela proporciona para a gente. Meu nome é Andressa Oliveira, eu sou professora aqui, né, em São Mateus e Espírito Santo, sou mestre em ensino na educação básica, vou falar um pouco sobre a minha jornada com vocês, né? A palestra é sobre isso, mas, principalmente, deixa eu já começar projetando aqui para vocês, sobre algo que moldou a minha trajetória, né, ao longo de toda a graduação, e que até hoje, né, na minha vida profissional, molda, que são os modelos didáticos, né? Então, como esses modelos didáticos, eles mudaram toda a minha trajetória profissional? E essa trajetória, ela iniciou lá na graduação, então, foi num projeto de extensão, né, que eu aprendi a fazer modelos didáticos, e foi através desse projeto de extensão, que hoje, né, eu tenho aí uma rede, né, de professores conectados, né, tem uma visibilidade, que fez, né, com que chegassem até o meu nome para estar aqui hoje com vocês, compartilhando, né, essa palestra. Como é um evento, né, de acolhimento, de boas-vindas aos estudantes, eu também gostaria de deixar aqui as minhas boas-vindas. A biologia, ela é algo muito amplo, né, existem um leque de possibilidades, e a minha trajetória é um desses caminhos que vocês podem trilhar. Então, eu coloquei aqui, logo na capa, um dos modelos didáticos aí, talvez mais recente que eu fiz, né, que foi sobre anéis de crescimento, e aí eu gostei muito desse modelo, então, eu quis colocar na capa dessa palestra hoje. Então, como eu falei para vocês, eu sou mestre em ensino na educação básica, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou especialista em educação especial inclusiva pela Faculdade Multivics, e sou bióloga licenciada pela Universidade também Federal do Espírito Santo. Eu tive, né, a honra de poder estudar e não ter que sair de casa, né, a universidade era na minha cidade, então eu consegui estudar e ter o conforto de casa, que eu sei que muitos não têm essa possibilidade. E já faz algum tempinho, né, que eu iniciei essa minha trajetória acadêmica, né, já faz 11 anos que eu, desde quando eu iniciei lá na graduação, até os dias de hoje, eu iniciei a minha jornada em 2010, né, barra 2, lembro perfeitamente, e eu fiz o curso de licenciatura, né, e a gente vai começar um pouquinho por que biologia, vou explicar para vocês. Mas gostaria de falar também que, lá na minha trajetória, o que eu tenho, né, também aí? Ligada à vida profissional, hoje eu sou proprietária de um e-commerce, né, de modelos didáticos, onde eu faço a comercialização desses modelos, que eu tive, assim, a grande honra e a oportunidade de aprender isso na universidade. Então, às vezes, a gente participa de tantos projetos e a gente nem sabe qual o fruto que esse projeto pode trazer de retorno para a gente. E um desses projetos que eu participei me trouxe, né, a minha vida profissional bem encaminhada. E aí, eu coloquei também o meu Instagram, né, que, além dos modelos didáticos, hoje eu faço um trabalho totalmente voltado para professores no digital, dando dicas, né, de atividades, de práticas. Então, vai muito além dos modelos didáticos, hoje a gente trabalha com produtos pedagógicos e aí, depois a gente Professora, a senhora consegue me ouvir? Caiu. Só um minuto, gente. Já retornando, voltou. Caiu? Oi. Eu estava onde? Estava começando ainda. Isso, dos modelos didáticos. Ai, gente, desculpa. Eu não consigo ver quando cai por causa da projeção, né? Ai, desculpa. Sem problemas. Aí, você me dá uma chamadinha? Que aí eu volto. Só eu virar aqui. Opa. Tudo certo agora? Falta a senhora apresentar novamente a tela. Tá. Vou compartilhar. Coisas da internet, né? Pois é. A gente ganha, né? Por estar em um estado e vocês em outro. Mas, infelizmente, a gente tem esses problemas. Mas tudo certo. Se cair de novo, a gente volta. Não tem problema, não. Eu começo. Posso dar continuidade? Sério. Eu parei aqui? Não, no outro slide. No próximo. Ah, então eu já falei muito, hein? Então tá. Voltando. No que a senhora já estava antes. Nesse? Isso aí. Ah, então tá joia. Falou. Obrigada, viu? Então, continuando, gente. Muitas pessoas, principalmente pessoas próximas, vão perguntar para vocês. Por que biologia? Essa é uma das perguntas, assim, eu acho que principais quando a gente escolhe a biologia. Porque, muitas vezes, a gente só vê dois caminhos, né? Ou eu vou ser um biólogo pesquisador, ou eu vou ser um biólogo que vai para a sala de aula e vai se tornar um docente. Mas existem inúmeras possibilidades e não necessariamente quem faz a licenciatura vai estar restrito à sala de aula. Eu tenho vários colegas que trabalham como pesquisadores, são licenciados, trabalham como pesquisadores, principalmente agora no projeto do Rio Doce, né? Depois dos problemas que a gente teve com a Lama. Então, são profissionais licenciados que estão aí na pesquisa. Então, a gente tem que tirar esse negócio de quem faz licenciatura vai ser professor e quem faz bacharelado vai ser só pesquisador. A biologia hoje, ela é muito ampla e dá para a gente empreender em vários ramos, né? Que é uma das coisas que eu faço na minha vida profissional. E aí, eu falo que eu não escolhi a biologia. Quando eu tentei o curso, eu não necessariamente queria a biologia. Eu só queria alguma coisa. E aí, depois, eu fui entender o que era a biologia mesmo. E ao longo do curso, eu me apaixonei. Falei, nossa, acho que não teria curso melhor para me escolher do que a biologia. Então, eu falo hoje que eu não escolhi a biologia, que sim, a biologia me escolheu. E não existe, talvez, coisa melhor do que eu ter feito lá atrás do que ter escolhido a biologia. E aí, em 2010, barra 2, né? Eu estava ingressando aí na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no campus 2 de São Mateus, que é da minha cidade. E aí, o que eu fiz com a minha graduação? Eu aproveitei ao máximo, né? E é uma das dicas, assim, que fica para vocês também. Viva a graduação, assim, intensamente. Porque a gente colhe frutos depois, né? E esses frutos, eles fazem a nossa vida profissional dar saltos. E aí, o que eu aproveitei, o que eu fiz durante a minha graduação? Eu participei de três iniciações científicas, né? Então, eu fui também para o lado da pesquisa. E aí, eu pesquisava sobre morfologia espermática de insetos. Que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas que eu fiz durante aí três anos. Fiz três ICs de morfologia espermática de insetos. Onde a gente analisava a estrutura do espermatozoide de insetos. Que é uma característica para poder reafirmar a proximidade das espécies. Quem é mais próximo de quem? E aí, eu pesquisava sobre libélulas, né? E depois eu pesquisei também sobre megalóptra. Que é uma outra classe aí, uma outra ordem de insetos que são bem diferentes. Então, isso foi o que eu fiz durante o meu IC. Então, foram três anos que eu fiz pesquisando só espermatozoides de insetos. Depois, lá no finalzinho da minha graduação, eu tive a oportunidade de ingressar no projeto de iniciação à docência. E eu queria viver aquilo. Eu queria saber o que era estar numa sala de aula. Porque, além do estágio, eu não tinha ainda a oportunidade. E eu queria saber, mais ou menos, como era ser um professor. E aí, fui ser bolsista da iniciação à docência. Lógico que hoje, os programas de bolsa estão cada vez mais escassos. Mas, se você puder vivenciar isso, mesmo que seja de forma voluntária, vale muito a pena. E aí, também gostei. Fiquei, eu acho que um ano, aproximadamente. Vivi várias experiências, assim, que foram bastante determinantes no meu exercício como docente depois. Mas, junto com isso, eu também participava de forma voluntária do projeto de extensão, intitulado A Biologia Celular na Prática. Esse projeto foi o projeto na qual eu aprendi a produzir modelos didáticos que eu não tinha maior destreza, não tinha habilidade nenhuma, era completamente desastrada, não tinha jeito nenhum para isso. Mas, fui lá participar. E aí, aprendi a construir modelos didáticos tridimensionais em discosso. para ensinar Biologia Celular. E aí, foi através desse projeto, né, que eu desenvolvi o meu TCC, que foi voltado para o ensino de pessoas com deficiência visual, com modelos didáticos para pessoas no ensino de Biologia Celular. Então, todos esses modelos, eles foram aplicados, né, com alunos cegos. E aí, eu colhi alguns resultados que a gente depois analisou. Esse projeto, eu participei ao longo de dois anos, e a gente fez aí a construção, né, de todas as organelas, de células diferenciadas, célula animal, célula vegetal, né, bactéria. E todas as organelas que compõem a célula, justamente que depois a gente foi aplicar isso. O projeto, ele existe até hoje, né, ele é coordenado pela professora doutora Karina Mancini, né, que foi a minha orientadora ao longo de toda essa jornada. Graças a Deus, eu consegui manter a orientação desde os ICs, passei pelo PIBID, né, que é o projeto de iniciação docente, e o projeto de extensão também com a mesma orientação. E depois fui para o mestrado também com a mesma orientadora. E isso, assim, foi um processo gradual, né, que ela conseguiu observar, de evolução e de crescimento que eu consegui fazer, né, ao longo dessa jornada. E aí, falando sobre modelos, eu preciso falar um pouquinho sobre os modelos e a inclusão, que foi o tema principal, né, que fez eu ir para esse projeto de extensão. Como eu falei para vocês, eu sempre desenvolvi pesquisas, né, na graduação, e aí foi chegando o final do curso, e eu precisava desenvolver algo dentro do ensino, né, pois o meu curso era de licenciatura. E aí, eu tive uma inquietude, né, pensando nas aulas de biologia celular, que era o terror, né, não sei se aí na Paraíba também é assim, mas aqui a gente tinha medo da biologia celular, né, que era a grande vilã, a primeira disciplina de biologia mesmo, no primeiro período. E a gente tinha muito medo, porque trancava todo o resto do curso, né. E aí, a gente tinha muita dificuldade, mesmo tendo acesso a aulas práticas, né, toda a aula tinha aula prática, a gente tinha vários materiais, livros, né, com diversas imagens. E aí, eu pensei, nossa, é muito difícil para nós, que temos o recurso visual disponível, imagina para pessoas com deficiência visual, que o recurso visual, que é um dos nossos meios, assim, que a gente mais acessa informações, não existe. E aí, veio, né, a questão do uso dos modelos participando desse projeto para essas pessoas. E aí, pensando em tudo isso, os modelos, eles entram, né, primeiramente, a inclusão, ela é considerada um processo, assim, bem desafiador para os professores, porque muitos professores acabam tendo acesso à inclusão só na disciplina aí da formação inicial, né, e depois não participam de formações continuadas, e a gente sempre vai se deparar com essas realidades dentro da nossa sala de aula. Também, a gente tem as dificuldades, né, da escola de se efetivar como uma escola inclusiva, né, fornecendo recursos para a gente poder promover essa inclusão. E aí, vem também a questão, né, do conteúdo de biologia, que é muito visual, que a gente acaba precisando de ter recursos para poder ensinar a biologia, né, eu acho que vocês concordam comigo, que a biologia a gente precisa, é uma disciplina que a gente ensina processos, que a gente ensina partes, né, de estruturas, então a gente precisa ver esses processos acontecendo. Então, por isso, é considerada uma das disciplinas, né, não difícil, mas talvez desafiadora, para se ensinar e para se aprender. E aí, para pessoas com deficiência visual, onde o recurso visual não existe, a gente precisa acessar outras vias, né, e aí veio essa inquietude, e aí o meu projeto da graduação, ele foi justamente pensando nisso, né, E por que modelos didáticos? Existem alguns autores, que na época eu pesquisei, né, e continuei pesquisando, que eles reafirmavam que o uso de modelos didáticos, ele é, sim, efetivo na aprendizagem, não só de alunos com deficiência visual, de pessoas com deficiência visual, mas também, né, de forma inclusiva, porque a inclusão, de fato, é isso, né, promover uma aprendizagem que seja para todos. Eu não posso fazer um material que é só para a pessoa com deficiência visual. Se eu utilizo um modelo didático, eu estou utilizando algo que é acessível a todos. E aí, Araújo, ele fala que os modelos didáticos despertam a atenção. Não sei se vocês têm alguma disciplina que usa modelos didáticos, ou tem algum projeto, não sei como é isso, depois vocês colocam aí no comentário que eu gostaria de saber, mas os modelos didáticos, eles atendem não só a educação básica, né, os alunos depois do projeto, esse projeto continua, e aí esses modelos são usados também na disciplina de biologia celular da Universidade Federal aqui, e aí os alunos, eles ficam encantados. É tanto que é um dos projetos, assim, que mais enche de alunos querendo participar logo no início do curso, onde está todo mundo meio perdido ainda, né. E aí, Santos fala que tem uma aproximação muito real do conteúdo, e dependendo do modelo, a gente consegue trazer esse processo, essa estrutura de uma forma, assim, muito próxima do que a gente vê nos livros. Além de tudo, é um recurso que promove a inclusão social, né. A gente tem a questão aí, não só da inclusão social, mas também a questão, né, das deficiências, que a gente pode utilizar não só para a deficiência visual, a gente tem outras que a gente pode utilizar esse recurso. E, além disso, Silvio Santos comprova aí nos seus estudos que aumenta o rendimento escolar. Então, modelos didáticos é tudo de bom, e aí foi um dos motivos que eu quis utilizar para a minha pesquisa. E aí, eu trouxe aqui algumas imagens de como que foi essa pesquisa, né, que foi a primeira pesquisa que eu fiz no ramo aí da inclusão, que eu não tinha muito conhecimento, que eu fui obtendo ao longo da pesquisa, né, estudando muito e desenvolvendo. E aí, eu contei com a ajuda da professora da sala de recurso para aplicação, né, desses modelos didáticos. A gente fala validação. Então, a gente produz material e leva isso para o aluno, e aí a gente valida esse material. Será que esse material realmente é efetivo ou não? E aí, eu apliquei, né, com um aluno da EJA. Esse aluno, ele teve aulas antes, né, sem modelos didáticos, onde eu apliquei questionários iniciais e finais. E aí, passou-se um tempo. Eu fui lá e dei as mesmas aulas, porém, agora com modelos didáticos. E aí, teve o mesmo procedimento. Aulas, questionários iniciais e questionários finais. E aí, ao final, o aluno teve curiosidade em saber como eram produzidos os modelos didáticos. E aí, eu propus uma atividade avaliativa para ele construir o seu próprio modelo didático. Além dos resultados dos questionários, a gente teve esse resultado, assim, que eu tenho muito orgulho, né, já tem anos, mas eu não gosto de participar de uma palestra para falar de modelos didáticos e não colocar esse resultado, que foi a construção do modelo didático pelo aluno através das aulas, né? Então, a gente conseguiu comprovar que, mesmo após alguns dias da aula, ele criou um mapa mental das estruturas que ele estudou e observou através do TAPO. E aí, ele construiu o que ele acreditava que era a célula para ele. E que, né, a gente consegue observar, ele produziu aí estruturas do jeito dele, mas estruturas que eram muito semelhantes em questões de tamanho, em questões, né, de proximidade. O que está mais próximo do núcleo? O que não está? Então, tudo isso ele conseguiu retratar para a gente através desse modelo didático. E aí, a gente só comprovou que modelos didáticos, né, além de todos aqueles benefícios, eles são recursos, né, que a gente pode utilizar com pessoas com deficiência visual, porque a gente vai ter, sim, resultados satisfatórios. E aí, ai, peraí, só consertar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Aí. O resultado desse trabalho, ele está nesse livro, né, que eu organizei, que é Práticas Inclusivas no Ensino de Ciências e Biologia. Quem tiver mais curiosidade, quem quiser saber mais sobre, pode me perguntar também, vou deixar meu e-mail, mas esse livro, ele traz justamente, um dos capítulos, ele traz esse trabalho na íntegra, e aí vocês podem, né, acessar. Ele é gratuito, tá? Então, tem aí o link. Depois, se quiserem, eu passo também para colocarem aí no chat. E aí vocês podem acessar todo esse trabalho na íntegra, tá? Quem quiser tirar a frente aí, pode ficar à vontade também. E o que que os modelos didáticos, eles representam para mim hoje? Os modelos didáticos, eles foram o pontapé inicial para eu iniciar minha carreira, a minha jornada no empreendedorismo. Por quê? Após eu sair da graduação, fui para o mestrado, né, e aí no mestrado eu continuei pesquisando com essa temática da inclusão de pessoas com deficiência visual para, com o uso de modelos didáticos, eu me vi em uma situação em que estudei por vários anos, né, não estava inserida no mercado de trabalho, e aí a única coisa que eu sabia no momento fazer era modelos didáticos. Eu falei, então, já que eu sei fazer modelos didáticos, eu vou começar a vender e comercializar. Então, foi o pontapé inicial, assim, para a minha jornada profissional. Lógico que depois outras oportunidades foram aparecendo, né, de cursinhos, né, oportunidades de dar aula na educação básica. Até hoje, assim, na minha experiência, eu já trabalhei desde o sexto ano até cursos de especialização, já fui professora de pós-graduação, então, já passei por sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano, depois, né, os cursos de especialização na educação. E aí, antes de ter, né, uma carreira docente, eu iniciei essa jornada no empreendedorismo, né, e foi um dos empreendimentos que eu tive de oportunidade, assim, na minha carreira. Eu também já tentei ter um cursinho, né, e no empreendedorismo é muito isso, a gente tem oportunidades e a gente tem que tentar. E nem sempre essas oportunidades dão certo, né, e aí o cursinho foi um exemplo disso, né, eu descobri que não era isso que eu gostaria, e para empreender, a gente precisa gostar muito de alguma coisa, e já nos modelos, não. Eu percebi que eu gostava muito de fazer os modelos, de comercializar nesses modelos, né, e de falar com a audiência que compra os meus modelos. E aí veio, né, a questão do network, que é muito forte, que é muito importante, né, para nós, que queremos ser profissionais, que somos profissionais já, a gente precisa conhecer pessoas, e através dos modelos didáticos, eu tive essa oportunidade, né, e um exemplo disso é o que a gente está fazendo aqui hoje, e graças aos modelos didáticos, né, através das redes sociais, a gente vai fazendo pontos, e hoje eu tenho, né, mais de 14 mil pessoas nas minhas redes sociais, mas além de tudo, eu tenho um grupo, né, de professores, que a gente faz trocas de atividades, né, de materiais, onde a gente tem 1.300, mas são 1.300 profissionais, pessoas, assim, totalmente engajados, né, participativos, que fazem mesmo a troca, não estão ali no grupo só para cumprir tabela, então isso é muito legal, né, em poder falar com pessoas como vocês que são aí da Paraíba, ou aqui do Espírito Santo, e a gente poder fazer essa troca. Então, isso que promove o crescimento na gente enquanto profissional. Então, uma das dicas que eu dou, assim, que eu sempre busquei durante toda a minha trajetória, foi conhecer pessoas. Então, a gente precisa conhecer pessoas. Viva intensamente a graduação e conheça pessoas, porque isso é muito importante. E através, né, dos networks, a gente consegue aí participar de eventos, né, como palestras, como essas aqui. Então, os modelos didáticos hoje, eles representam muita coisa na minha vida. Lógico que eles não são tudo, porque hoje as oportunidades que se abriram através deles são muito grandes, são outras. E aí, a gente vai, né, conciliando tudo isso. Mas, empreender, né, e a gente falando sobre isso, sobre uma oportunidade que a gente tem dentro da biologia, que é empreender, também traz desafios, né. E aí, é importante a gente falar, porque não é tudo um mar de rosas, né. E quais são esses desafios que eu enfrentei aí ao longo dessa jornada de empreendedorismo? Existem muitas coisas que a gente não vai aprender na universidade e que cabe a gente a buscar esse conhecimento, né. Hoje em dia, eu percebo uma grande mudança nas universidades, né, com criações de startups, e que faz com que os alunos, né, tenham contatos com conteúdos como empreendedorismo, marketing, que antes, na minha época, não tinha muito, né. Eu acho que estava um movimento que estava iniciando. E aí, eu precisei buscar todo esse conhecimento de forma autônoma. Eu não tive marketing, eu não tive empreendedorismo, eu não tive nada voltado, assim, para essa área. Então, eu tive que correr atrás disso, né, pós a graduação, tive que estudar mesmo, fiz vários cursos para poder conseguir dar conta do meu negócio, né, que hoje eu que coordeno grande parte, mas tem pessoas que me ajudam. Mas a gente precisa conhecer aquilo que a gente faz. Eu não posso querer ter uma empresa sem saber quais são os passos que eu tenho que desenvolver dentro dessa empresa. Antes da gente conseguir, né, alcançar sucesso em algo, a gente precisa passar por todas as etapas. E aí, esse foi o grande desafio, assim, que eu tive e que eu falei, não, preciso estudar. E aí, demorou tempo, mas eu consegui, assim, aprender sobre marketing, né. Hoje, quem faz toda essa parte social, mídia, no meu Instagram, sou eu mesma. Até porque, antes da gente começar, de fato, a ganhar dinheiro, a gente precisa aprender e fazer o negócio dar certo. E para fazer dar certo, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Então, se você tem vontade de empreender em alguma área, já começa a fazer cursos, né, voltados para essa área, porque também vai ajudar você aí ao longo da sua graduação. Esses são alguns dos modelos, né, dos inúmeros modelos que eu desenvolvo. Hoje, a gente já tem também três turmas, né, de modelos didáticos, de produção de modelos didáticos no digital, é turmas totalmente online, onde eu tenho professores, inclusive, da cidade aí, que estudou na universidade que vocês estão estudando, né. Então, a gente consegue alcançar aí vários estados, né, através da internet. E aí, esses são alguns dos modelos que eu comercializo e que eu ensino também no meu curso. E aí, aqui eu coloquei todas as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o e-mail, caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais sobre a inclusão, talvez queira pesquisar nessa área, pode mandar e-mail, pode mandar direct que a gente faz essa troca. Também tem a minha loja virtual, quem quiser, né, passar o olho por lá. E também fica um convite para vocês, né, nos dias 9 e 12 e 10 de dezembro, vai rolar um evento gratuito, que é a jornada Seu Modelo Didático em Poucos Passos, onde eu ensino, né, a produção de modelos didáticos de forma online e gratuita. Então, se você tem desejo em saber um pouquinho mais sobre produção, o link de inscrição vai sair, eu acho que na próxima semana já, então, só acessar lá o meu Instagram e fazer a inscrição e participar dessa jornada junto comigo. Então, essa foi a minha experiência, né, ao longo aí da graduação, do mestrado, da especialização. E que possa inspirar vocês, né, a biologia, por mais que a graduação possa parecer difícil, mas a biologia, ela é muito boa, a biologia, ela é encantadora. Eu acho que vale muito a pena viver intensamente essa fase da vida de vocês, né, que passa rápido e depois a gente sente saudades. Muito obrigada, vou já tirar a projeção aqui, a tela. E aí eu fico aberta a perguntas. Eu vi aqui que tem 32 comentários. Vamos começar a responder. Raniele, você vai direcionar as perguntas? Sim, sim, eu coloco aqui na tela. Primeira gente... Ah, eu estou vendo aqui já, a Edilane, ela também é minha aluna e ela é daí. Sim. Que legal. Ela é top, ela disse o curso é show. Está vendo já ficar registrado a todo mundo. Vou colocar os próximos. Tem uma pergunta dela mesmo, da Edilane. Qual foi o modelo mais difícil de fazer? Então, acho que todos os modelos, assim, quando se tornam, é uma encomenda nova. Nunca fiz esse modelo. É difícil, porque eu preciso começar do zero, preciso fazer o piloto, preciso pensar em como que eu vou fazer tal coisa. Então, todos, eu acredito que tem um grau de dificuldade. de dificuldade. Mas hoje, o mais difícil, assim, foi um que eu fiz da veia carótida, que tinha que fazer a parte do crânio, assim, né? E aí, eu achei bem difícil, mas deu certo. A gente erra, fica estressado, depois desestressa com o biscuit, mas dá certo no final. Quando a senhora perguntou se alguém já tinha feito participar de alguma disciplina dessa, com modelos, a Catarina respondeu que sim, na disciplina de embriologia. Ah, que legal. Eles fizeram modelos didáticos. Todo mundo elogiando. Se tiver eventos, quiser levar, né? Um mini curso de modelos didáticos, ó, estou à disposição. A gente pode negociar. Ana Gabriele elogiando os modelos. Laila, o talento. Laila disse que são perfeitos. Alguém mais tem alguma dúvida, gente, sobre os modelos? Aproveita, enquanto a professora ainda está aqui para tirar suas dúvidas. E a Delane comentou, é maravilhoso o curso dela. Fiz um e amei. Show. Obrigada, Delane, pelo carinho, por estar aqui acompanhando. Obrigada a todos, né, na verdade. Amei seu trabalho. Obrigada, gente. Então, os comentários só são esses. Elogios e mais elogios. Todo mundo gostou da palestra, dos modelos e tudo mais. Quem quiser saber mais, quem quiser ver o Instagram, a gente postou lá no feed. Está marcado. Vou colocar aqui mais uma pergunta. Tá. Fala da questão das cores. Como você escolhe? Ah, então. Depende da encomenda. Às vezes, o cliente quer daquele jeito, eu tento fazer o mais próximo do que ele deseja, mas, por exemplo, eu tento seguir cores dos livros, né? Então, eu pesquiso muitos livros, as imagens, o que a gente tem de coloração e tento seguir. E aí, tento fazer a harmonização das cores, que é uma das coisas que eu falo no meu curso, que existem cores que são, que se combinam e que se complementam, né? Então, eu tento harmonizar dessa forma. Outra pergunta aqui de Mayrla. Qual material é utilizado para a produção? Eu utilizo o biscuit, tá? É Mayrla, né? É associado a outros materiais, como o isopor, né? Mas a matéria-prima é o biscuit. Próxima pergunta da Layla. Desde pequena que você gosta de mexer com essas artes ou foi algo que surgiu após o curso? Mulher, eu não tinha destreza nenhuma para essas coisas artísticas. Eu sou assim, eu sou alta, então, eu acho que a minha, sou desastrada, eu acho que é devido a isso, né? A altura. Mas, eu não tinha, assim, destreza para nada disso, habilidade para nada disso. E aí, lá no curso, participei desse projeto de extensão que eu fui, né, desenvolvendo essas habilidades. É uma das coisas que eu falo. Não precisa ter delicadeza, eu falo muito isso para os meus alunos. O negócio é desenvolver a habilidade, treinar, treinar, treinar até chegar aí a um estágio, assim, que você fica satisfeito. Porque eu acho que perfeição não existe. A gente sempre vai fazer uma peça, você vai falar, não, se essa é a minha preferida. Mas aí, você faz de novo, agora é a minha preferida. Agora dá certo. Então, é um negócio, assim, quanto mais você treina, melhor você fica, né, em qualquer área da vida, eu acho. Então, é uma coisa que dá para a gente desenvolver, mesmo que a gente não tenha, né, a gente fala, ah, eu não sou muito dessa área aí. Mas eu acho que dá para desenvolver, sim. Só treinar. Só treinar, que dá certo, né? Pronto, acho que as perguntas foram essas. Acho que essa aqui eu não mostrei, um trabalho de artista, comentário de Kaline. Muito obrigada. E foi isso. A gente agradece, mais uma vez, professora, por aceitar o nosso convite. O trabalho é lindo, o trabalho é ótimo. A gente vai postar lá, já postou, na verdade, o arroba do Instagram. O pessoal que ainda não seguiu, vejam lá, o trabalho é top. Agora eu vou encerrar a vocês pelo convite. Fico aberta aí a outras, né, outras oportunidades. E quem entrou aí na biologia, ó, permaneçam firmes, que dá tudo certo no final. E existem muitas áreas que dá para vocês explorarem e ser um biólogo feliz, né? Porque eu acho que o grande segredo é isso, é fazer algo que te deixa feliz. Pode te cansar, né? Mas que tem que te deixar feliz, pelo menos no final. Exatamente. Obrigada pela palestra, teu trabalho é lindo. Laila comentou. Pois é, isso. Obrigada. E eu vou remover a senhora para finalizar a live, certo? Sure. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. O formulário já foi enviado no chat. Vocês preencham, por favor, preencham com o e-mail que se inscreveram no nosso evento, certo? Para não dar confusão depois na emissão de certificados, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Logo mais às 15 horas teremos outra palestra, certo? Que divulgaremos também lá no Instagram, nos grupos aí do WhatsApp. Então, até lá e boa tarde.